A Comissão Nacional de Irrigação da CNA se reuniu com representantes do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Regional para apresentar demandas do setor produtivo. Sobre esse assunto eu converso agora com o assessor técnico da CNA, Gustavo Goretti. Então, Gustavo, qual foi o principal objetivo dessas reuniões? Camila, o principal objetivo das reuniões, foram duas reuniões, a gente teve nos dois ministérios, foi apresentar as demandas e conhecer um pouco da nova estrutura que os dois ministérios vão dar para a questão da irrigação. A irrigação passou alguns anos sem pai nem mãe no governo federal e agora vamos ter duas casas, o que foi positivo e a gente conseguiu ter uma boa impressão da reunião. E um dos assuntos foi a melhoria do gerenciamento das bacias hidrográficas. Sim, é uma preocupação que o setor tem, o setor é altamente demandante de água e a questão do gerenciamento das bacias hidrográficas é altamente impactante. A gente espera que tenha um gerenciamento um pouco mais técnico, menos político e ideológico. Então, essa foi uma preocupação que o setor tem, a gente levou isso de uma forma inicial ainda. Outro tema foi sobre o decreto promulgado no final de 2018 que elimina a redução dos descontos das tarifas de energia nas propriedades rurais, certo? Certo, esse assunto já está em pauta desde o início do ano, é uma coisa que tem preocupado o setor. Então, a gente foi solicitar ao Ministério do Desenvolvimento Regional que atue junto com o Ministério da Agricultura para a revogação desse decreto. Os produtores rurais vão sentir impacto com essa medida? Olha, a gente acha que os principais impactados serão os pequenos irrigantes do Nordeste, os produtores de aves e os produtores de leite, que são cadeias que têm um pouco, a conta de eletricidade pesa um pouco mais no custo de produção. Então, o primeiro impactado, na maior parte, será o pequeno irrigante, principalmente do Nordeste, porque o desconto lá era maior e agora vai ter uma redução grande, principalmente no noturno, e a questão da avicultura que mais tem preocupado a gente. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o assessor técnico da CNA, Gustavo Goretti.